Bem vindos a mais um Mulheres na Arte, hoje eu vou contar a história de duas artistas italianas porque geralmente confundem o trabalho de uma com outra, então vamos contar a história das duas juntas Não sabemos aonde ou quando nasceu Elisabetta Marchiori, mas sabemos que ela produziu na cidade de Rovigo durante o século XVII Na história de Marchiori vão ter muitos, é possível, é provável, porque ninguém sabe exatamente da história da artista O sobrenome Marchione, ela é o do marido, Santi, que era o Orivis Os temas abordados pelo artista giravam em torno da natureza morta As flores também apareciam em bacias, formando cascatas, essas flores eram muito caras, raras, luxuosas A artista trabalhava sobre influência da arte barroca, então ela usava fundos escuros, um pouco mais avermelhados A artista tem muitas obras espalhadas por pinacotecas, igrejas e bibliotecas na Itália Muitas das obras de Elisabetta Marchiori estão erroneamente acreditadas na Marguerita Caffi, que é a próxima artista que eu vou contar agora Sobre Marguerita a gente já tem mais informação Ela nasceu na cidade de Cremona no ano de 1647 Era filha do pintor Vicenzo Voló Ela ficou conhecida pelas pinturas também de natureza morta, de vasos com flores Os temas eram o mesmo do que Marchione E acredita-se que ela foi muito inspirada por Marchione É possível também que ela tenha ficado mais famosa que Marchione porque ela ingressou na academia de São Lucas E quem ingressava em academias de arte geralmente tinha mais contatos, tinha mais patronos Era mais fácil para entrar no meio de arte, ter o seu trabalho lá nas cortes, nas igrejas Assinar esses trabalhos, o que ajuda a perpetuar os trabalhos à frente, etc e tal Marguerita tinha patronos Um deles era o arquiduto Tirol da Áustria Por isso muitos trabalhos dela estão por lá Além dos Granduques da Toscana e da Espanha Suas obras foram muito apreciadas por Vitória de La Rouveri Nos anos finais de sua vida, Marguerita fundou uma escola de pintura Não existe em registro se ela dava aula para mulheres Como é muito bem pautado na história de Elisabetta Cirani Mas provavelmente sim É provável que depois de Elisabetta Cirani ter aberto essa ideia de fazer uma academia de arte para mulheres E ter dado certo numa forma comercial, muitas mulheres procurando essas academias para poder pintar É possível que Marguerita tenha sido inspirada por isso e tenha criado a sua própria também Então ela morre com muito sucesso financeiro e também muito conhecida por suas obras E é isso gente Se você gostou deixa seu coraçãozinho Se você está vendo pelo Youtube deixe seu like, se inscreve aqui nesse canal Compartilhem com quem vocês acham que tem interesse E é isso gente, até a próxima